...tranquinhas de dois anos, a atenção foi dada a partida pela British Cup, a Juvenile Filhos Turf, Grupo 1, 2021, por trancas de dois anos, Turner Lewis, número 4, toma a ponta de defesa por dentro, Caxias, número 3, Caxias, toma a ponta de terna, Lewis em segundo, e a 3, aqui por fora, mais em escane, na primeira passagem do Espírito 4, em quarto, half-tia 11, em quinta, agarrada, Hale-Wheel, correm-seito, Ken Sammer, Spindy, ele por vai ser o By, Quala Prince, Bobo Rock, Ellen Swell, Pitsa Bianca, Kyra Melrose, a filha do California Chrome, aqui por fora, a California Angel, último quarto por dentro de encarnado, Brasileiros, Bola Branca, Malavef, na ponta, Caxias, 3 da manta, 1, correm-seito, em segundo, Turner Lewis, em terceiro, mais em escane, em quarto, corre Hale-Wheel, em quinto, Hale-Wheel, Helen Swell, elas vão pegando a retroposta, Caxias, ponteira, manteira, 1, correm-seito, em segundo, Turner Lewis, número 4, em terceiro, a 3, mais em escane, em quarto, meia-duze, corre Hale-Wheel, depois vai aparecendo a 10, Hale-Wheel, 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 Cale-Bai, Quala Prince, Kansammer, Spindy, Bobo Rock, Kyra Prince, Pizzabianca, depois Malavef, último, California Angel, entrando pela grande curva, na ponta, 3 da manta, Caxias, vai ensinando o caminho, por junto, a cerca interna, em segundo, Turner Lewis, em terceiro, mais em escane, em quarto, Hale-Wheel, em quinto, Hale-Wheel, Swell, Zit, Hale-Wheel, Cale-Wheel, 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 Hale-Wheel, Cale-Wheel, 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 Hale-Wheel, Cale-Wheel, Hale-Wheel, Cale-Wheel, Hale-Wheel, Cale-Wheel, Hale-Wheel, 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 Cale Pizzabianca, contorna a curva de chegada, e entra pela rede, pela na ponta, Caxias, um correnteiro, Turner Lewis, correndo em segundo, mais em escane, em terceiro, com Pizzabianca, torna 7, a sexta, pela linha 2, vai tomando a quinta, quarta, na ponta, Caxias, Pizzabianca, Turner Lewis, vai avançando, por fora, número 11, na manta, Halt, T, avança por dentro, também Malavef, nos paus, na Pizzabianca, toma a ponta, Malavef, tomou a segunda, Caxias, totalizador, cruzam o disco, final, correia última, entrar na reta, e atropela por dentro, Pizzabianca, Malavef, por dentro, atropelando, Halt, as duas corriam nas últimas colocações, as duas primeiras, hein impressionante, o final dessas duas podrancas, a Malavef, e a Pizzabianca, vitoriosa, corria a última, a Malavef, o cara de, depois, a Malavef, foi para a penúltima, Pizzabianca, ficou a última, entrou na entrada, a reta, a Pizzabianca, corria a última, por dentro, atropelou, atropelou muito forte, por dentro, tem rápidos galões, podranca, corredor, hein uma fêmea, de dois anos, americana, nascida em Kentucky, Fastnet Rock, na White House, por Galileu, netinha do Galileu, esse Galileu é incrível, agora, agora, também, com uma avó materna, sensacional, Galileu, uma criação e propriedade da Roddy Flea, tratamento pelo Christopher Clement, está aí, o proprietário, da Pizzabianca, Bob Flea, está ela aí, a Pizzabianca, muito bonita, com essa capa, atropelou, bonito, atropelada, fulminante, por dentro, corria a última, hein, na entrada de reta, depois, vocês notem, no Rebley, o José Ortiz, muito calmo, para correr essa podranca, não pare, muito cheio, na última colocação, até a entrada de reta, sabia, sabia perfeitamente, queria atropelar, muito forte, essa Malavef, correu demais, também, a Pizzabianca, aí, ela aí, ó, corria a última, corria a penúltima, e ela vem atropelando por dentro, por dois paus, vem a Malavef, ali, de cara branca, ela passou a Malavef, e a Malavef, resolveu engrenar, só depois que foi ultrapassada por ela, atropelada, a força, a Pizzabianca, deu, de um tempo de minuto 36 e 8, para os 1.600 metros, na grama de Dalma Hestrack, nos Estados Unidos, da América, o José Ortiz, conversando, ali, com o treinador, o Christopher Clement, a Pizzabianca, chega a segunda vitória, em três saídas às pistas, um abraço, e até a próxima.